Fala aí galera, mais um vídeo no canal, o Murilo falando, não é só um vídeo galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de jogo de tiro, que eu não sei o nome, ó, mas é legal você, que você não viu, tá aqui no YouTube, que você quiser ver, pode ver, joga Minecraft, joga Roblox, alguma coisa, mas tipo, depois eu te mostro, todo mundo já sabe, então, eu jogo Free Friday também, galera, o que vocês quiserem, eu jogo Free Friday, o que é melhor você fazer aqui, ó, mas quando galera, ele não fica carregando, então, aí ó, é, vamos nessa aqui mesmo, espera galera, vamos, aí galera, eu vou te fazer isso aqui, que é esse, então, olha que legal, esse jogo é muito legal pra jogar, tipo assim, esse era o mesmo jogo que nós estávamos jogando aquele time, de ontem, é, de ontem, é, aqui ó, o que é que eu tenho? Ê, ó o bicho, ó os bichos ali, ó, aí a gente precisa matar eles, galera, a gente precisa matar antes que eles matam nós, ele quer matar a nossa, ai caramba, matamos um, e ele fica com ele fechado, aí, nossa, o bicho só quer me matar, tô ferrado, corre, 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 não me viu, não me viu, não me viu, mano, a gente pode ver que ele me viu, é, ele fez bom pra mim, galera, pera, só vou tirar nem, aí galera, olha, olha aí, ó, aí, toma, e, toma, e, nossa, primeira, primeira, e, vamos lá, 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 ele não é muito grande, ele mata assim, olha não, não, tem mais sangue tem mais sangue e perdoe tudo ele aqui depois, ah não, vou morrer, vou morrer e não, 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 não oh não, 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 não eu quero que você me entregue, que eu perdoe ah, não, eu tô de isso que você vai matar com uma metalhadora não. E daí, tudo é. desligar, essa outside ou você tira o cabo branco Não, eles me mataram, galera Mas eu sei que a gente vai matar eles Então galera, que eu sei que você gostou, deixa o seu gostei Fui